Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte, manos Estou aqui na conta do Eric e ele me disponibilizou esta conta maravilhosa que vocês vão ver daqui a pouquinho Porque temos todos os baús aí pra abrir Temos dois baús lendários, temos dois baús mágicos, o baú gigante, o baú do clã Temos uma parada toda aí, então vamos lá, partiu pra gameplay e abrir essa parada toda Está aparecendo pra vocês na tela aí todos os baús que ele tem Temos dois baús mágicos, o baú lendário, o baú gigante, o baú da coroa, o baú grátis Temos também o baú do clã que eles já fecharam 10 barra 10 E temos também o baú do mega cavaleiro que ele ganhou a lendária, o baú lendário lá Da semana passada ainda, mano, então ele guardou aí pra fazer a abertura aqui com nós Então Eric, grande salve pra você e pra todo o seu clã aí, ó Pra quem quiser, TheKillersBR, mano Parece que o clã é top, velho, porque os caras fecharam o baú da coroa bem rápido, mano Então parabéns aí pro cantos caras, quem quiser aí, ó Tá a hashtag na tela pra vocês Faltam duas vagas, né, quem quiser aí aproveita e vai lá rapidones Então partiu, vamos abrir aqui, vamos começar pelos baúzinhos mais suaves Vamos começar pelo baúzinho grátis Vamos lá, baúzinhos grátis, não ganhei nada Beleza, vamos abrir um baúzinho gigante aqui, ó Só pra dar uma quebradinha Ouro, horda de servos, servos Nossa senhora, só veio a aérea nessa bagaça, velho Veio servos, horda de servos e morcego, mano Beleza Vamos para o baú da coroa Fazer a abertura aqui, vamos ver o que vai rolar 556 de ouro Duas gemas Três hordas de servos Nossa senhora, mano, só vem servo pro cara 26 espíritos de fogo 40 esqueletitos e 7 torre inferno Que bela merda esse baú Eu acho que ele já pode desbloquear, não sei se ele já tem desbloqueado Deixa eu ver Não, ele ainda não tem o mega cavaleiro, mano Então a gente tem Duas possibilidades Na verdade a gente tem quatro possibilidades de ganhar um mega Não, cinco, né Porque a gente tem dois baús mágicos Dois lendários E o baú aqui do desafio também, né De nove vitórias Vamos lá, hein Vamos começar pelo baúzitos Vamos lá, a gente vai fazer a abertura de um mágico, um lendário E um mágico, um lendário, hein Vamos lá 1.16 de ouro Três cabanas de bárbaro 21 arqueiras Se escuras Pelo tanto de carta Tá vindo, eu acho que não vai vir não, mano Não vai vir lendária não Tá vindo pouquíssima Quando vem pouquíssima carta Rara ali no baú mágico Dificilmente vem lendária, mano Vamos abrir agora o baú lendário aqui Desse desafio que ele guardou Mano, uma semana você segurando o baú lendário aqui É osso, mano Então vamos lá Eric, cruza os dedos, moleque Vamos lá, três, dois, um, partiu Vamos lá, hein Vamos lá, mega cavaleiro Vem de nós, vem de nós, vem de nós, vem de nós Vem, 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 vem Ah, mano Porra, eu só tiro o dragão infernal Nossa, mano Eu só tiro o dragão infernal, velho Pelo amor de Deus Bora abrir esse baú aqui também já Já aproveitar que a gente tá aqui, ó Vamos lá 1.100 de ouro 12 morceguinhos 15 canhãozinho Nossa senhora Não vem nem época nessa merda, velho Que tristeza Oh, tristeza Bora pro baú do clã aqui Pra ver o que a gente consegue 1.620 de ouro 37 arqueiras Vamos lá 45 espíritos de gelo Mano, se viesse, mano Se eu ganhasse o mega cavaleiro Nesse baúzito aqui O bagulho ia ser outros quinhentos, hein, pai Mas não vai acontecer, né Porque eu... Não vai acontecer, né Ô, zica Sai de mim, querida Vamos lá, hein Mais um baúzinho mágico aqui Pra gente abrir Vamos lá, hein 1.100 de ouro De novo 12 arqueiras 14 bombardeiros 8 cabanas 61 goblins 15 fornalhas Ah, mano Por um segundo eu achei que ia vir em da área, velho Nossa, mano O jogo maldito Troll desgracento Que isso O jogo agora deu uma trolladinha aqui Pô, sacanagem Sacaneou nós Sacaneou nós E estamos aqui pra finalizar Com um baú lendário Mano Será que iremos Iremos Tá certo, querido Será que iremos conseguir Abrir e desbloquear o mega cavaleiro, mano Eu quero o mega cavaleiro nessa parada, mano Eu quero tirar o mega cavaleiro pra algum filho, mano Não é possível Vai, moleque Vem, pelo amor de Deus Pega o cavaleiro, filho Nunca te pedi nada Vem, 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 vem Nossa senhora Ó, mano Aí eu vou Aí eu vou falar pra vocês Aí é Aí é feels bad, mano Aí é Porra, aí é trollada Fu, hein Porra, Eric Aí eu trollei Aí eu Pô, cara Bom, galera Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mano, se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal Já prevê pra se inscrever Rumo aos 200 mil inscritos aí Vamos que vamos Isso aí É nóis E aí